Então galera, eu recolhei o acento aqui, entrei no servidor dos Estados Unidos, jogar lá com os caras lá, pra ver, vamos ver como é que é. Estou no squad aqui. Estou no squad. 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 Oi! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Sniper! Tchau. 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 Tchau.